E não achas que no desespero que vêm piadas muito boas? Vem, vem, vem. Ah, quando estás em survivor mode. Sim, quando já estás tipo naquela... Acontece uma cena que é, às vezes estou em casa a escrever e estou a tentar aprimorar um beat qualquer e tipo estou ali a pensar horas e horas e horas, o que é que vou pôr aqui, o que é que vou pôr aqui. E depois na hora, às vezes no palco, saem piadas melhores do que aquelas que... Que preparaste em casa. Horas a pensar em casa. E eu acho que é isso que estás a dizer. Acho que é tipo o instinto de sobrevivência e o desespero que tu estás ali. Que, pá, tem que ser ali, tem que ser qualquer coisa. E às vezes saem, às vezes saem coisas boas.